Oração do dia ao Anjo da Guarda para prosperar Querido irmão, querida irmã, que a paz do Senhor esteja com você neste dia abençoado. Hoje, reunidos em oração, vamos elevar nossos corações ao Altíssimo e clamar pela intercessão do nosso Anjo da Guarda, para que possamos prosperar em todas as áreas de nossas vidas. Acredite, meu amado, que o céu está atento aos nossos anseios e desejos, pois somos filhos do Pai Celestial. Em nossa caminhada, nesta vida terrena, é importante lembrar que Deus nos presenteou como um Anjo da Guarda, um ser celestial que nos acompanha em todas as situações e nos protege dos perigos invisíveis. Nos momentos de aflição, Ele está sempre ao nosso lado, pronto para nos guiar e nos conduzir por caminhos de luz. Portanto, querido irmão, querida irmã, confie no poder da intercessão do nosso Anjo da Guarda e saiba que Ele está sempre pronto para atender as suas súplicas. Vamos orar juntos. Oh, amado Anjo da Guarda, enviado por Deus para me proteger e guiar, hoje me dirijo a Ti com fé e humildade. Peço que estejas sempre ao meu lado, iluminando o meu caminho e afastando de mim todo mal e toda inveja. Que Tua presença seja minha fortaleza para que eu possa prosperar em todas as áreas da minha vida, especialmente na que agora peço com devoção. Faça agora o seu pedido. Querido Anjo da Guarda, peço que afastes de mim todas as energias negativas e que me conduzas para o caminho da prosperidade e da realização. Que eu seja abençoado em todas as áreas da minha vida, seja na saúde, nas finanças, nos relacionamentos e nas minhas aspirações pessoais, mas principalmente naquilo que peço a Ti nesta oração. Em Teu nome, meu Anjo da Guarda, eu quebro todo o mal-olhado e todo o mal-agouro que possa me cercar. Peço ainda, meu Anjo da Guarda, que me guie na busca do meu propósito divino, que me ajudes a tomar decisões sábias e a seguir o caminho que Deus preparou para mim. Me dê a coragem para eu enfrentar os desafios, a sabedoria para fazer as escolhas certas e força para perseverar diante das adversidades. Amém. Querido irmão, querida irmã, saiba que o nosso Anjo da Guarda está sempre ao nosso lado, pronto para nos ouvir e nos auxiliar. Confie na sua proteção e na sua intercessão, pois ele é o mensageiro de Deus, enviado para nos guiar rumo à prosperidade e à felicidade. Não importa quão difícil seja a situação em que você se encontre, lembre-se de que o seu Anjo da Guarda está ao seu lado, pronto para lhe estender a mão e lhe levar para um lugar de bênçãos abundantes. Que esta oração possa trazer conforto e esperança ao seu coração, querido irmão, querida irmã. Saiba que você não está sozinho nesta jornada, pois temos um Deus amoroso e um Anjo da Guarda protetora nos guiar. Confie em sua presença e deixe-se guiar por suas asas de luz. Antes de concluir, gostaria de convidá-los a se inscrever em nosso canal, caso não sejam inscritos, onde compartilhamos mensagens de fé, esperança e encorajamento. É um lugar onde podemos nos unir como uma comunidade de irmãos e irmãs em Cristo, fortalecendo uns aos outros e crescendo juntos em nossa jornada espiritual. A sua inscrição é muito importante para nós, pois faz chegar nossas orações a cada vez mais pessoas que podem estar precisando de Deus neste momento. Voltaremos amanhã com mais uma oração para abençoar o seu dia e a sua vida. Te aguardo para rezarmos juntos. Que Deus abençoe ricamente o seu dia e que a proteção do Anjo da Guarda esteja sempre com você. Assim seja.